A Adson é o comandante da Guarda Municipal e também agradecer o Adson porque o Adson permite que todos os comandados de todos os guardas, todo o pessoal da Romul, da Guarda Marítima, façam contato lá no grupo. Então, pessoas muito atuantes como o Franklin, o Arruda, o Vitor, o De Cristo, todos que estão aqui presentes, Douglas, que fazem esse trabalho muito bacana, muito diferenciado e o Adson está sempre lá presente, tá? Bom dia a todos. Bom dia às autoridades que estão aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Patrícia. Na verdade, não existe comandante se não tiver comandante e a gente não existe os clientes que não trabalharam. Então, o Dr. Salida está aqui e infelizá-lo bem que o grupo do CCS de Cabo Frioso, que eu nunca vi tanto grupo, eu esqueci o que é que a Patrícia Bíblia nos faz, nos força a ser observativos todos os dias. E essa rapaziada aí, a gente só tenta melhorar, fazer nossa parte como parte de comandante e administração, mas quem são os contratores principais são eles. Mas, então, o que acontece? Quando a gente vem falar de segurança pública, a gente e o grupo, por exemplo, como guarda municipal, friso muito a municipalização da segurança pública, que é algo que é antigo, mas que não é antigo e idade, como se mudamos. Na verdade, a aguarda municipal não foi criada primariamente para uma coisa, que é o serviço patrimonial, o criador, e hoje ela tem cinco atribuições diferentes. E as atribuições vêm chegando e a forma de atuar vem mudando, mas a estrutura não chega. Então, a proatividade dos agentes de aguarda municipal de Cabo Frioso é que tem feito toda a diferença. Quero falar aqui também em nome do nosso secretário de segurança de aguarda pública, o Jorge Marques, que é um amigo, um amigo comum de ouvir isso aqui. É uma pessoa sensacional que nos dá as condições devidas para a gente poder atuar da melhor forma. E quando a gente fala em uma organização de segurança pública, é muito clara a presença da guarda municipal, a importância, no contexto preventivo da segurança pública, da sensação de segurança pública municipal. Por quê? Porque, quando você traz uma sensação de segurança à sociedade, você mostra para ela que o poder público está presente, isso é livre, em grande parte, a atuação de criminosos aqueles que vivem na margem das bênçãos. Porque, como eu dizia esse tipo de palavra, é algo mais comum, o vagabundo, ele é vagabundo, mas ele não é público. Então, onde ele vê presença do poder público, ele não vai atuar, ele vai atuar nos locais, mas nas quais não tem a presença do poder público. Isso é bem notório, isso é visto. Então, as cidades do Brasil, hoje, que têm a sua guarda mais agulante, mais preparada, os níveis de índices criminais são bem pequenos, são bem baixos, porque, ali, a presença do servidor público, da química, atua diariamente na segurança pública. E hoje, a gente consegue trabalhar em conjunto com a PNF, o nosso coronel chegou, tem pouco tempo, mas já está fazendo uma diferença de contexto. O povo dos bombilos, ele sempre foi um aliado na área, na UASPELAR. Quero até para determinar o nosso superintendente da Marítima, o Rio de Cristo, que tem feito um trabalho excelente. E foram todos salvamentos, assim, salvamentos mesmo, porque ali que ia dar uma arte certa, e os agentes foram lá e conseguiram resgatar. E isso daí é muito bom para nós, porque a vida, ela tem que ser reservada. No mais, a equipe da Hombu, que é a equipe ostensiva da guarda municipal, a gente brinca, às vezes, fala que a gente tem cinco homens por plantão, mas parece que 50, porque eles correm a cidade toda e o tempo todo chamando. Então, a gente consegue dar à população o mínimo necessário de segurança no que pange aos nossos servos. Nós temos hoje 385 homens por plantão de pedida de Marítima, segundo distrito e primeiro distrito. Então, não é um constativo que deveria, por exemplo, 1.645 homens de calo frio, mas a gente também não vai querer que isso aconteça, porque a gente sabe como que funciona. O município também está nessas condições para que esse número seja alcance de uma cidade populacional. Mas as atuações têm sido bem feitas, em tempo, a proatividade deles tem sido excelente. Quando vocês colocam alguma coisa no público, não sou eu que ver, não sou eu que ver, e vamos lá, vamos fazer o mesmo ver. Às vezes, é bem sugado, é bem cansativo, porque a gente sabe que os atores geralmente são os mesmos, mas isso daí é que mostra a boa vontade da atuação e esses são diferenciados realmente. Eu só tenho a dizer, eu estou comandante da guarda, mas iam trazer para mim, porque, na verdade, eu não comando ele por eleição de terra, por um caso diferente, e esse é aquilo que eles dão, é totalmente circular, uma coisa diferenciada. E eu digo à população que eu prefiro o tempo todo, quanto é com a guarda principal, a gente está aqui para lidar o melhor, o trabalho a servir a vocês. E deixa claro, que quando a gente vê a falta da presença do poder público, você pode ter certeza que a parte da marginalização vai estar perante, porque a teoria tem a menor quebrada. Onde você vê uma coisa bonita, que se é quebrada, é adulterada, de alguma forma e não se conserta, obviamente, quem vai tomar parte, quem vai tomar posse, são aqueles que querem a vida fácil, querem fazer o seu tráfico de drogas, e bem como o nosso assessor do governador, o Luiz Sodisto, a questão da droga é uma coisa muito séria. A arma ou a dúvida tenha perdido droga o tempo todo, é uma questão que, se a gente não abrir o olho, se a gente não voltar à preguiça, se a população não se interar realmente com a segurança pública, e denunciar, as coisas não vão virar. Porque, quando não existe mais respeito, existe temor ao mal que você pode fazer. Hoje a gente vê um número muito grande de pessoas que querem viver na vida fácil, e está tendo um caminho adiantado, porque a população também não denuncia. O medo, claro, de refesárias e tudo, mas se a gente também não perdeu uma parcela do nosso tempo, para corroborar com a segurança pública municipal, quem perde somos nós. Até porque nós, no nosso dia de folga, somos clientes também dessa segurança pública. Por isso, fazemos o nosso melhor. Eu agradeço aqui pela participação. Muito obrigado a todos.